O Matueira é muito criticado aqui no Brasil, porque a gente brisa nessa parada do real trap. Só que, na minha opinião, o Matueira não é um cara que você liga o meu celular e vai ter o som do Matueira salvo pra você escutar. Não é. Eu não tenho o costume de ouvir. Só que eu respeito muito o trampo do cara. O cara conseguiu alavancar muita coisa e enxergar muitas pessoas, tá ligado? Isso é legal você falar, porque você pode não gostar daquele artista, mas respeitar a história do cara.